Namastê, bem-vindo e bem-vinda a mais uma prática de Breathe Work matinal. Temos a música com 432 Hz, conhecida pelas suas propriedades curativas. Então vamos ter 5 minutos desta técnica de respiração, que pode proporcionar até 6 horas de relaxamento, de harmonia, de sensação de paz. Então esta técnica é perfeita para aliviar rapidamente o stress. Podes fazê-la várias vezes ao dia, podes fazê-la de manhã ao acordar. Vamos lá? Então vais-te sentar tranquilamente, pode ser na cadeira, pode ser no chão, ou se preferires, faz deitado. Como te sentires melhor? É uma técnica muito simples, vamos inspirar. E a expirar sempre pelo nariz, durante 6 segundos. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então depois de 5 minutos, tu vais acalmar o teu coração, acalmar a tua mente e entramos em meditação. Então vamos conectar o nosso cérebro ao nosso coração. Vamos unificar o nosso sistema e vamos curar a nossa ansiedade. Vamos relaxar. Os efeitos podem durar mais ou menos 6 horas. Esta técnica é poderosa. Coloca um sorriso no teu rosto. Relaxas os teus ombros. E vamos inspirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vais inspirar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Normaliza a tua respiração. E sente a energia no teu corpo. Sente os efeitos desta prática. E agora, nesta meditação, invoca sentimentos de gratidão. Sente a conexão da tua mente com o teu coração. E relaxa. Mantém um sorriso no teu rosto. E apenas respira. Lembrando que podes repetir esta prática as vezes que tu quiseres. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Namastê. Amém. 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 Amém.